Apenas mais um, que como você, está insatisfeito com a nossa cidade. Aquele que desde que chegou aqui, há 10 anos, não parou de trabalhar. Aquele que durante todo esse tempo, conheceu os grandes problemas de Itaquá. Como delegado, implantou novas medidas de segurança pública. E agora, quer fazer muito mais. Estudioso, trabalhador, casado e pai de família. Honesto, dedicado e pronto para transformar essa cidade. Prazer, sou o delegado Eduardo Boix, aquele que com a sua ajuda, será o novo prefeito de Itaquá.